chamada encaminhada para caixa postal não conhece ninguém que mora aqui não, irmão? oi você não conhece ninguém que mora aí, não? o que é, chefe? é só a entrega, só? é só deixar deixa comigo, né? seu nome é? o nome? Patrick Patrick, você mora aí? não, a gente trabalha aqui Patrick, eu vou colocar Patrick do açougue aqui, ó, já vamos achar, peraí tem uma menina que mora aí, ó não, mas é culpa pra ficar com você mesmo, não tem problema não é, não tem problema não você deve estar cheio de entrega é, pô, tem entrega pra caralho, valeu, obrigado, irmão é nóis mas já era, fio já que tu quer adrenalina esse João tá tirando nóis, hein, mano fala pra ele, que pai é gueto, fio é agora fora quando o Ijo fica assim, que aí você não sabe muito o que é eu acho que é aqui, ó e aí, Luara oa eu conheci ela, conheço nada, fio tá doido mas é doido mesmo precisa dar um apertinho nessa caixa de direção o alvo tá louco oh, oh, oh tu, 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 tu não sei, coisa, que belo daqui, duque, adrenalina vai morrer, mulher tá doido, é oxi corre não eita, porra, e agora tá, tá ai, velhinho porra, velho maior espaço lá do lado dá um desconto que eu vou ficar velho também eu não quero ficar caduto com o negócio desse jeito aí não, mano essa vez, essa época aí, mano, quero ficar só na minha casa só pescando, pá filha palmares 147 opa 47 aqui, ó 47 e agora, José você será que ela é embaixo ou aqui em cima patrucete, acho que é essa grandona aqui, mano é lá mesmo e aí e aí, Carlos um pouquinho aqui, tu, cara, adrenalina com essa merda aqui, né vou ver se é ali embaixo ó, aí sim um quadrucete Ê, Carlos vamos atender nós, né, Carlos pô, ajuda nós, cara hoje o bagulho tá louco, hein, mano você quer desenrolar essas entregas, mano tá acontecendo demorando vamos passar aqui, vai cá o Carlos não tá aí, não, mano passa por aqui, né vamos jogar ali no meio já era, filho já que tu quer adrenalina na sua garagem, filho sua garagem opa tocha oi, ó ele tá carregado, hein rua São Gabriel 272 tocha tocha vambora pessoal garuazinha eu tô aqui em Santo Andréia quando chegar em São Bernardo sei que vai estar garuazinha não, tenha dúvida o Bernardo garuazinha todo dia ele tá no derrubando acho que derrubaram um poste aqui, velho e See you vambora v衝 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 Tá mó frio, cê é louco Aqui tu quer adrenalina Número que 279, não Que número que eu quero, 279 aqui mesmo E cachorro do Mug Aqui tu quer adrenalina 279, filho De primeira Obrigado, é Thiago? É Mercado Livre Aqui, moça Obrigado, boa noite Agora tem duas ou três São Bernardo, acabou Ó Glória Tem mais quatro Tô achando aí Fumava todo lado Os moleques ficam olhando e não entendem nada Fala, calai, que porra é essa, mano? É que é duro demais Estade Os caras, os caras, os caras, tá com a cola Com pressa né, viado Motoc, solho Ruta, pô A gente vai lá, gente vai lá, gente vai lá, gente vai lá That's what you are doing Isso aí já deu um rajadão na cara dele, Jesus Fecha ou não, o rajadão é brabo Olha ali a nova Fonsina, deixa eu fazer uma ideia aqui Cadê? Peraí, na frente Deixa eu fazer uma ideia ali, deve ter fechado A gente vai dar aqui ó, deve ter ali ainda O blog da academia O senhor Danilo, cara brabo Era a União ABC na época, saí no blog da Aura No esporte, paga uma parada Meu Deus do céu, tá doido? Todo mundo metendo louco, jogando pra lá Agora sim, ó, vem aqui de quebradinha Ó Aqui tu quer adrenalina Aqui tu quer um Olha aqui, já é passar no radar Radazão de farol Isso é louco É deitar já Ah, vai dar uma hora a ferinha aí, ó Ferinha interna Ah Tá ligado, é só rodando de boinha, cegado Pra montar domingo Faz barulho né, pai É que é fora ficar rodando, né Os caras pegam, a polícia pega já atrasa já É nóis, irmão, vai com Deus Aí, moleque da Aura Ha Portanto eu faço ideia de Deus me empocou na olhada dele pra ele ver que ele quer pressão, né Só pancadão Ele não mandava que não dá pra chamar muita atenção não É, dá um gatinho já, né Ah, ele ia virar lá atrás, aí virou Ele veio trocando ideia, fez deu ruim Vai da hora, família, cê vai arrumando vários amigos pelo caminho, tá vendo O top é da hora, cê vai trocando ideia, pai, pum